Oi, tudo bem pessoal? Vamos almoçar. Hoje a gente vai comer comida de churrascaria, tá gente? Vamos ter aqui, ó, asinha do frango, feita na churrascaira elétrica, maminha, calabrezinha e essa fininha aqui, gente, ó, é picante com pimenta e salada de maionese, tá? Aqui tem maçã, batatinha e ovos. Eu subi pro canal essa receitinha aqui, tá? E aqui é o nosso feijãozinho frade e um tropeiro com calabrisa e arrozinho. Então, bombas pra que estiver vendo o vídeo, tá, pessoal? Vamos lá. Hum, muito gostoso. Hum. 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 Salada de churrasco. Hum. Mas eu vou pegar essa salada aqui e colocar num pão de forma integral. Pra quem é vegetariano, tá ótimo. E quem não é, bota aqui uma fatia de presunto. Hum. 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 É frio de laranja, tá? 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 Hum? Vou na carne, gente, porque tá gostosa demais. Hum? Hum? Molinha. Hum? 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 Hum! Maminha Tá gostada, viu? A gordurinha é tudo de bom Hum 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 Aqui, o que é que eu vou fazer? É muito bom! O que é que eu vou fazer? É muito bom! Não tem nenhuma coisa que eu vou fazer! Eu vou fazer isso! 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 Então, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Então, vamos lá. Então, vamos lá. A salada com a toscana ficou bicho. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tá parecendo que quer chover. Tá parecendo que quer chover. Tá parecendo que quer chover. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 O que é que eu vou fazer? Muito bom. 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 Fui. Fui. Muito bom.